Os melhores zagueiros para você comprar no IEFC Mobile, de custo de pobre, de intermediário e de rico. E vamos começar pelas cartas de pobre rapaziada, aonde eu só vou mostrar zagueiros para vocês de custo menor de 10 milhões. A primeira carta que eu recomendo, é essa do Salibá. Olha, esse carinha pode até ter um overbaixo de 91, mas as estetes dele são de outro patamar. E Gualavel é o dos melhores zagueiros do jogo, e até melhor do que é de alguns. Na comparação contra a carta do Blank, acreditem se quiserem, mas ele dá uma lapada no Blank, ganhando na velocidade, mas estetes defensivas. E no físico também, para vocês verem como ele é surreal de bom, e não vai achando que ele é jogador que tem apenas estetes boas não. Eu já testei ele na gameplay, e gozei bastante, ótima carta. E se tem um zagueiro que é bom para fazer dupla com ele é o Lacroix, que tem uma carta bem peculiar, pois ele não é um zagueiro que tem estetes defensivas muito altas, mas se destaca com a sua velocidade, que é bem acima da média. E um ponto, que eu acho bem legal nele, é o over, que por ser de 88, fica muito fácil par com do decks para o nível máximo. Para finalizar a lista dos zagueiros de pobre, a última carta é essa do Kim Min Jin, mas antes de falar da carta dele, olhem para esse cara rapaziada, que maluco feio. Mas agora falando da carta dele, ele é um baita de um zagueiro, a marcação e físico são seus pontos fortes, eu só não acho ele um zagueiro tão rápido, pela experiência que tive com ele. Particularmente achei um zagueiro bem lento, apesar que nas estetes seja uma velocidade bem aceitável, em game foi outra parada, não entregou esse ritmo, mas mesmo assim gostei muito dele. Mas antes de começar a lista dos zagueiros de preço intermediário, já deixa o like no vídeo, e se inscreve no canal aí seu corno. Como é possível você já ter assistido o vídeo até aqui, e ainda não ter feito isso, de inicio já vamos falar dessa cartinha do Van Dijk. Ele é um dos zagueiros que eu acho que tem uma gameplay única dentro do jogo, ele se mostra ser muinto mais agressivo do que qualquer zagueiro, é uma característica dele que eu curto muinto. Então se você estiver atrás, de um zagueiro desse tipo, eu recomendo demais o Van Dijk. O próximo zagueiro é o Tapsoba, a carta dele é muinto interessante, por ter 1,94 de altura e 89 de ritmo, raramente encontra zagueiros tão rápidos com tanta altura, e ainda por cima, ele tem uma marcação muinto boa, e é muinto forte, então em jogadas aéreas ele, tem muita vantagem, para vocês que odeiam tomar gol de cruzamento, a carta dele é uma ótima opção. Araújo, assim como os outros zagueiros que mostrei, ele também é muinto completo em todos os requisitos, é uma carta que não deixa a desejar em nada rapaziada, talvez alguns de vocês podem achar o ritmo dele não tão alto, mas se olhar direito, ele tem 89 de pique, que é, o essencial para um zagueiro. Então podem ficar tranquilos que isso não vai prejudicar a carta em nada na gameplay. Agora vamos falar da luxúria meus amigos, essas são as cartas que tu tem que vender tua casa para comprar, de começo já tem essa carta do Van Dijk, o que eu tenho para falar dele, é basicamente a mesma coisa da versão 94, mas obviamente essa é bem mais, potencializada na gameplay. Mas se tem um zagueiro que anda me surpreendendo, é o Rubem Dias, sério rapaziada, eu admito que não esperava tanto dessa carta, mas esse buff que deram na velocidade dele, deixou ela absurda, simplesmente incomparável com as outras versões que ele já teve. E para encerrar, a última carta que estarei indicando é a do Blank, olha, apesar dele ter status bem abaixo de praticamente todas as cartas que mostrei nesse vídeo, ele em game é muito bugado, é um dos zagueiros mais técnicos do jogo. E é isso rapaziada, o vídeo acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado, e deixem aí nos comentários, quais são os zagueiros que você usa no seu time, falou.